E fala aí, aqui é o Agli, hoje bora jogar o novo FNAF 9 da Play Store, então trazer pra vocês aqui o novo fangame do FNAF 9, se vocês quiserem mais FNAF 9 Android, vocês comentem aí e bora lá, véi, a gente aqui é o Fredão aqui, ó, Fred, caraca, esse Fred tá estilo zumbi, né, véi, aqui vai começar, e aqui a gente tem que ir pra cima do Among Us e tchau, então, cada fase que a gente vai passando aqui, véi, é um animatrônico novo, certo, ó, agora a gente pode jogar ali, ó, a gente pode jogar com todos os animatrônicos que tem lá no FNAF 9, certo, ó, ó, ó o Roxy, caraca, ó o Roxy, caraca, tá, véi, uma das coisas que eu achei massa nesse jogo, sabe o que que é, que os animatrônicos tá tudo z zumbi, véi, certo, aqui já era, aqui já era, aqui você não pega não, aqui já era, ganhei, véi, ganhei, ganhei, só bora lá pra próxima fase, ó, agora ali, véi, ó quem que tá ali, bicho, caraca, muito massa, véi, bora lá agora, véi, esse monte não tá parecendo do FNAF, esse monte tá de fé, não foi, me pega, me pega, bugou, véi, bugou, bugou, caraca, corre, 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 caraca, véi, cadê, 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 me lembro que vocês comentem isso de vocês, deu uma bugada boa assim também, caraca, deu uma bugada boa aqui agora, véi, cadê, caraca, me pegou, véi, mas também com a bugada que deu ali, como é que eu ia conseguir fugir, não tinha como não, Certo, um monte pegou a gente agora, agora é a Chica O que vocês acham, quer dizer, a gente é a Chica O que vocês acham dos animatrons do FNAF Fosse desse jeito aqui, ia ser massa Opa, não corra não, não corra Já foi, caraca, eu tinha mais outro ali do lado Ganhei esse daqui, bora lá Só a Roxy agora, bora lá, bora lá Só bora, 19 segundos Não corra não, não corra, já foi um Cadê o outro, cadê o outro, olha o cara do Pop Moon Aqui é quase segundos, aqui não tem limite pra passar a vara não Quem ia pegar na frente já era Cadê os caras, cadê os caras Só ficou amarelo, muito sortudo ele Véi, bora ver o que tem nesse shopping aqui, pra gente comprar Bora lá, bora clicar aqui e bora ver, aqui tem skin Aqui tem skin do Among Us, aqui tem skin do FNAF Massa, bora ver do lado aqui Caraca, top, topzera Tem pet também, véi, o pet do Among Us E tem o chapéu, o chapéu a gente também tem o que? Tem o Among Us, né Mas bora lá na próxima fase, já joguei com a Chica, já joguei com o Fred Só não joguei com um monte, né E aí agora, escolha, não, obrigado, bora deixar o jogo escolher Ó, eu sou tripulante agora Caraca, Chica azul, véi, eu não vou deixar essas Chicas aí daqui Não vou deixar, oxi, bora lá, mais uma fase aqui E aí, o monte ou o tripulante? Não, bora deixar o jogo escolher, véi Caraca, eu sou Majin Buu, véi Como assim? Ó, o monte roxo, véi Caraca, o bom desse FNAF Caraca, o bicho me pegou, véi Bora lá, mais uma fase aqui E aí, escolher o Fred ou tripulante? Bora deixar o jogo escolher Fredão Véi, o bom desse jogo é que tem mod, né, véi Tipo aqui, aqui é o Fred e zumbi Epa, epa, não corra, não corra, não corra Caraca, já foi um? Deu outro, deu outro Véi, tem até Capitão América, como assim? Vem cá, Capitão América Já foi, mais um, mais um Ó, o cara com a caixa na cabeça Como assim? Não corra não, brother Já foi, já foi Bora lá pro próximo Ó, a gente tem duas chaves ali Bora ver se a gente consegue pegar três E aí, será que eu vou ser chica ou tripulante? Bora ver Tripulante, véi Ó, véi, a chica é zumbi zumbi, ó Poxa, pica, onde que eu saio? E aí, será que a chica... Ah, a chica não vem pra cá Não vem pra cá não, chica Se tu vim, tu já sabe, né Se vim, já sabe Oxi, bugou, entrei dentro da máquina, véi Opa, chave, chave, chave Peguei, peguei Tô com três chaves, viu Bora, vem, bora ver Vem cá, chica, vem cá, chica Só tem eu vivo agora É, só tem eu agora E aí, vem cá, chica Véi, a chica é creepy Bora ver o que a gente vai ganhar Bora ver agora o que a gente vai ganhar com essa chave Eu vou pegar tudo do meio aqui Será que eu sou cagado? Bora lá Eu sou muito azarado Certo, a gente tá aqui na fase 8 Véi, o único que eu não joguei ainda foi um monte, né Já joguei com a Roxy Já joguei com o Fred Já joguei com a chica Só até então não joguei com um monte, véi Eu quero jogar com um monte pra ver como é que é, véi E aí, cadê ele? Cadê ele? Ele não vai me pegar Vem, vem, sai fora Eita, caraca, véi Vem, vem, vem em cima de mim Vem cá, vem cá Vou empurrar com as duas mãos, véi Vem cá, vem cá, vem cá Vai, caraca Bora lá, véi Eu quero ver se eu jogo um monte Caraca, a Roxy de novo E aí? Nem corra, nem corra Já tá aqui Não corra, já foi um Já foi outro Cadê o próximo, próximo Epa, não corra, não corra, não corra Uma chavezinha Já foi um Mais um só, o boi, o boi, o boi, o boi Já foi Mas é isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha Comenta o que você achou Comenta se você conseguiu jogar com um monte, beleza? Fala se você quer mais Spinaf 9 pra Android É nóis e fui, valeu?